E aí galerinha, tudo bom com vocês? Quem fala é Francisco Silva Minha irmã aí, ó Entendeu? A gente tá descendo aqui no açude aqui Que vocês podem ver, ó Choveu pra caralho, ela tá até de capa A menina é foda Enquanto ela tá de capa Eu tô de roupa meio que de frio Cê é louco Ó, choveu pra cacete E vem vindo chuva, dá pra ver como é que tá aqui O negócio tá louco, ó Tá moeado pra caralho Vou dar um cavalinho de pau aí pra mostrar pra galera aí, Vanessa Ó Então, a gente vai descer no açude aqui O açude ali embaixo, ó A gente vai descer lá pra ver se tá transbordando Porque geralmente quando chove assim, né, Vanessa? Choveu pra caralho, galera Choveu a noite inteira, torou Deu mais de 110 milímetros Pra quem não sabe, pesquisa aí 110 milímetros é chuva pra caralho E ó, a soja já tava até secando Agora vai atrapalhar, ó Já ia produzir, já ia começar a colher Vai demorar um pouco agora pra secar Por causa que choveu mais A coisa foi barulho de trovão A capa, né? A capa é badarosca É isso aí, galera Mas vai descer lá E tá... É chuva pra cacete, entendeu? Tá muito barro E geralmente quando chove assim Última vez eu acho que deu 60 milímetros, né? Quis transbordar lá, né? Tá com água ali embaixo Imagina agora Agora que deu 110 milímetros pra mais E fora que parou de chover agora, né? Tá chuva escando Vocês podem ver aí, ó É, mas tá vindo chuva lá, ó É, tá vindo chuva lá É radical Radical Tô com medo de moer o seu morro Não, não vai moer, não Vai ficar gravando até lá? Vou Coloca essa touca aí Vai estragar essa chapinha Tô nem aí, não Bota a touca aí, cabeçom Eu não quero, não Deixa assim Bota a touca, vai moer os pioi Foda-se, é bom que os pioi moem Vai moer os pioi Eu já coloquei capacete pra não moer o pioi Eu tomo banho uma vez por semana É só dia de estado Entendi Então eu tenho que tomar banho hoje Tá Canso o braço, né? É radical Esse povo que tá vendo aí Acho que é moleza da nóis Fica segurando aqui, ó Só cansando o braço Entendeu? Mano, eu tô parecendo Robocop aqui Vambora, Robocop gay Não, eu sou gay não Aqui pra quem não lembra É, foi que eu fiz o vídeo do marimbondo Que eu subi correndo aqui, ó O marimbondo foi lá embaixo, ó Subi correndo isso aqui Não, tá indo no banheiro Não, tá indo no banheiro? É Aí galera, pra quem não sabe Essa ideia é minha irmã, ó Ela vai estar postando nos dois canais Esse vídeo, entendeu? Vai estar postando tanto no meu Que é o Francisco Silva Que é só o meu canal E no nosso, que é os três amigos Que geralmente é quem tá comandando ela Vai estar postando esse vídeo Nos dois canais É isso, Vanessa? É isso Tá bom Essa é minha irmã, galera Pra quem não sabe aí do meu canal Caralho, borracha Ô, você tá incomodado, hein, bicha Eu queria mandar um salve aí Pra todos os nossos inscritos aí, entendeu? Salve aí pra geral Rapaz, aí ó Aqui nós tem tração 4x4, João Aqui nós não cai pra qualquer barrinha, não É Caralho, daqui a pouco eu tô caindo Não cai não, hein Como é que nem Você fala isso, eu tô escorregando Nossa, aqui não cai não Aqui não é botinudo, ó É, botinão, ó Botinão saindo na sola Nossa, eu vou filmar assim, ó Ai, pingando meus olhos É colírio, pingando meu olho que é colírio E ó, é que não é difícil de errar meus olhos, não, hein Chove, chuva, chove Eu também, não Vou improvisar Chove, chuva, chove É o caralho Vai cair no água Censura aí, geral aí Nós é monstro Ah, o marimbondo foi ele Pra quem não sabe do meu vídeo O marimbondo foi ele, ó Vamos passar numa rádio pole Vamos passar aqui Que nós tá afim de topar casnaja Ah, surucucu Fica meio atento Que o Ibão pode ver isso aí Não pode gostar Vamos logo, sua louca Vamos, sua louca Vamos, sua louca Caralho Eita, nossa, que susto, João, olha lá Eu não consigo dar um zoom lá na água Lá embaixo, ó Um toco, parece um sucuri Ai, meus ovos Ai, meu pai do céu Tô com o maior medo do cacete Que aqui tem mais cobra do que gente Olha isso aqui, meu Deus Inundação Olha aí, Vanessa Vem cá ver Vai cair um pedaço do morro lá Ai, cai um pedaço até meu Aqui no chão Vai com o zoião aberto, Vanessa Nós é meio zoiudo mesmo Vai com o zoião aberto Acompanha nós aí, ó Caralho, meu braço Tá fazendo musculatura Bombadão Ó, vamos chegar quietinho pra ver se tem peixe aqui na água Caralho, trouxe até o toco pra cá Mas tem noção do tanto que choveu? Galera, choveu pra caralho Rapaz Nossa, fica geral quando tá aqui Peraí, cacete Cuidado pra mostrar o ar que cai na água É isso aqui, galera? Chico, não sei Pera, caralho Vamos ter aqui, ó Olha isso aqui, galera A água é lá, ó Depois do mato, lá, ó Lá depois do mato Aquele pau ali confunde com sucuri, ó Aquele pau ficava lá perto da água, galera Isso aqui deve tá ruim aqui Aquele pau ficava lá perto da água Um isopor Vamos meter um bicudão Chega aí, menina nova Sua louca Peraí que eu vou meter um bico aqui Deve tá cheio de peixinho aqui Esse centro de escondido Vambora Ai, caramba Isso tá patinando Vamos lá ver Você acha que transbordou? Eu acho que sim Esse aí tá cheio, imagina lá Esse aqui tá cheio Imagina lá na ponte No vazante lá Caralho, olha ali, mano Tá cheio, hein Vanessa Choveu tanto que tem água até na água Ah, vai Olha isso aqui, velho Que merda, mano Tem água Ai, cacete Eu achava que era sucuri Caramba, mano Olha como é que tá isso aqui, velho Tá doido Tem água até na água, velho Você é doido Ó, dá pra ouvir o barulho daqui, ó Caramba, mano Que correnteza forte Vamos lá, Vanessa Acelera Acelera mesmo Nossa, deitou tudo Aqui recentemente Ainda veio fazer um vídeo, né Nadou aqui Eu ainda não pus esse vídeo, não Tô dando spoiler aí Logo, logo Esse vídeo aparece, né, Vanessa Parece no seu canal No seu também Se você quiser Eu te passo E galera Pra quem não é inscrito aí Já vai se inscrever no nosso canal Pra dar aquela força, entendeu Deixa o seu like Já vai deixando o seu like aí Ah, faz o que é de norma Assina o sininho É isso aí mesmo Pra receber notificação É, comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Se você gostou do canal Do vídeo Ah, que bonito Ah, que lindo Espera aí, ó Parece um trem desgovernado Passa direto, é Não é dormidinha, não É espinha É espinha, sua cabeçuda Caralho, mas tem água até aqui, velho Ó, tem um pato lá na água Ó, um pato na água, Vanessa Ah, vá Pega o pato Tá muito longe Pegue o pato Pegue o pato Pepe Pepe Que onda é essa, meu irmão? Pegue o pato agora Mano do céu Ó isso aqui, velho Isso é o aterro Vai ter peixe aqui, Vanessa Vamos levar por peixe Por peixe Pra não ir comer em casa, né Tá com fome, galera Ele não tem comida Cadê? Vamos ver se ele pega uns peixes Um celular, Vanessa Caralho, Vanessa Ah, a busanha, velho Eu achava que era um iPhone 7 X ainda Vanessa, é um celular, meu É, não Eu também, no dia que eu fui andar Por que você não jogou fora, então Pra nós não ficarmos com essa expectativa Pega os peixes, Vanessa Ó os peixes aí, Vanessa Cadê? Na água, burra Olha isso aqui, galera Eu vou deixar o link aqui na descrição Ah, mas ela não postou ainda, né Não dá O dia que eu postar Vou deixar o link desse vídeo de agora aqui Na descrição Pra vocês verem como é que tava antes Isso aqui foi quando eles fez a brincadeira Que eu vim aqui, ó Isso aqui tava lá embaixo Ó agora como é que tá Tá transbordando Fora que aqui tá correndo água pra cacete, ó Deve ter mó peixinho aqui, velho Não dá pra mexer lá Vamos moer a botina Se dane Vamos moer a botina Ainda é feio de açúcar Mas essa botina aqui é o meu trabalho, cara? A minha? É Não, a mãe tem botina nova Essa daqui é a velha Vamos tirar o sapato? Não é melhor? Vamos tirar os botinão Vamos deixar aqui? Não vai passar carro mesmo Vamos deixar aqui atravessar de pé? Já esconde Tirando os botinão Ai, ai Ai, 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 ai Tô comendo um chicolé Nossa, que gelo Caralho, velho Já deu nove minutos Depois não vai ter que editar E dar um corte aí, né Será que a correnteza não vai levar nós, não? Eu vou ali primeiro ver se leva eu Olha isso aqui, galera Ó Ai, que lindo Que legal Cuidado com as caras lá Caralho, velho Deve estar cheio dos bichão aqui, né, velho As cobronas Aí, deixa eu me deixar pra trás Vai, caralho Deve estar cheio dos cobrão Oi, minha roupa Eba Vamos andar, vamos andar Atravessou essa bosta à toa Cadê os peixão que nós íamos comer? O que você está arrumando, ô garça? Eu estou ali Você está louco da cabeça Você está louco da cabeça? Às vezes ela tem pobremia, entendeu? Oi, sonho Cadê? Cadê? Cacete, velho O povo está descartando capa de celular aqui no chão Só não descarta o celular Oi, caralho Olha aqui, velho Tração 4x4 Faiou aqui, ó Não sei se vai dar pra ver Quai que eu fui pro chão 1,98m Quai que caiu pro chão Como é que você está frota aí, ó Fala de sua avó, aquela careca Nossa, velho Vamos dar uns pulos, Renan? Eu não Vai você primeiro? Não Dá um pause aí Dá um pause? Vou dar um pause O lugar que está da hora, hein? Celo Já parou? Parei Tiro Vamos até lá na frente? Vamos Você não parou não, viado Lógico que parei Parou não Tá lá, não está parado não Não parei não? Não Acharam que tinha parado Você não parou? Bom, achei que tinha parado Dá um sorriso aí, ó Eu estou rindo, pô Dá um sorriso Dá um sorriso aí Aqui, caralho Segura Meu celular, porra Meu celular Olha isso aqui, velho É quase que vai pro chão Você é idiota Sua avó, que é retardada Segura aqui, mané Olha isso aqui, velho Que tá louco, hein? Olha, foi barra até pra calça No vídeo que eu piso na água perto dela Vou pisar na água perto dela Meu celular, velho Você escutou? O que é isso? Caralho, pulou um peixão Ele já afundou um dedo dentro da água Minha mãe teve que comprar outro E agora que afundou mesmo Mentira Não precisa nada não Ali, velho, cheio d'água Olha os peixão, velho Vamos pegar Peixão, peixão Ah, não vou ali não Não? Ai, meu pezinho Cheio dos peixões Não vou lá não Eu vou É eu aqui O que que eu tô falando Que não vou lá não Peixão, Vanessa Vamos pescar Ai, que dor no braço Grava um pouco mais aí E aí O que que eu tô falando Legenda Adriana Zanotto